Olá você, eu sou o Supinete, vou trazer uma gameplay de Rocket League Esse jogo... Os caras já começam falando, pera... É um vídeo da lista de Mutators No do Mutators Mashup, porque eu não tenho nenhum amigo... Ih, tá com ping, tá com lag Não Porque eu não tenho nenhum amigo pra fazer uma partida privada E aqui a gente tá no modo cubo, que... A bola no formato cubo É uma bola No formato cubo Por que? Por que não? E... pera, vou baixar um pouco o som pra mim Pronto E... O turbo regarrega devagar Que merda, eu tô fazendo merda aqui Pois é, é... Foi em vão Todo meu esforço E minha não ajuda foi em vão Espero que não fique... Embaixo de metro pra você Espero ter que ajustar aqui Merda 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 Pronto Pronto É muito imprevista essa bola Tipo, ela não vai aonde você acha que ela vai Eu não sei o que é que ela vai E dois a zero Mais um gol deles Que merda, viu? Bom... Bom... Vamo lá No twitter No twitter ontem eu deixei um... Um straw pool Que é um... É um negócio de votação pra vocês votarem que eu abro o vídeo de amanhã Então... Eu quero o vídeo de hoje no caso Mas ninguém votou em nada então Me sigam no twitter Pra vocês votarem nos próximos Ou me mandem uma mensagem Lá Tweeta E me cita Que eu... Leio E você escreve Ai Explodiu, cara Que eu leio Que você quer que eu traga E de repente eu trago É realmente muito importante você me seguir no twitter Gol Que golaço Eu jogo muito bem Uff Olha Olha Fiu Como uma sombra Vai 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 time Tá difícil porra Assim não vai dar Bate na bola Pula Vira Vira Frenetica Vocês conhecem algum campeonato de Rock's League? Porque realmente eu jogo tão bem que eu acho que eu devia ir pro campeonato O problema é que eu não tenho amigo que jogam bem se... Não tenho amigo que jogam bem se tá certo Eu não tenho amigos que jogam bem Né? J J Né? N... 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 Eu não tô falando de você não Tô falando aqui E a maioria dos campeonatos é tris É tris? V3 Porra 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 Vai time Ajuda Ajuda time Realmente eu tô gostando de usar mais a outra câmera As vezes eu me confundo mas... Que merda Bom... Foi pelo menos um gol Errei a mensagem mas foda-se Olha esse... Essa... Essa DLC tá... Muito criativa Eu já falei isso, repeti, já repeti, já falei Olha aqui o carinha do Fallout O Volt Boy Que jogo Fallout, hein? Eu não comprei, tá muito caro Tá 250 reais o jogo Ou 230, não sei Tem que fazer só mais um Se vocês quiserem mais... Mais vídeos jogando ranqueado Jogando ranqueado Comenta aqui em baixo Porque... O vídeo que eu joguei ranqueado Não teve... Não teve... Não deu muita visualização Não teve um bom feedback Daí eu pensei Pô, não gostaram? Que merda, velho Que merda, velho Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Time Xinguando os espanheiros Eu jogo muito bem Não tem jeito É... Eu sou o rei do Rocket League Pô, tem um cara no time Que tá na minha frente Não dá, não pode Ah, mas eu vou ganhar Porque foi... Calma Por que que... 10 pontos Eu preciso fazer mais 10 10 Ah, não consegui Não consegui Nossa, 10 pontos O cara ficou na minha frente Bom, se você gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha com os teus amigos Só vai replay aqui pra você Não tá meio legal Se você gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha com os teus amigos Pra... Pra... Tem mais vídeos Se inscreve no canal Pra você saber quando eles saíram E me segue no twitter Isso é muito importante Pra você saber das coisas E poder escolher Escolher algumas coisas Então, falou Tchau Tchau